Sigo no seguinte, leão. Leão vai de 27 de julho a 22 de agosto, ok? Leão tem como pedra principal, a primeira, a que se encontra mais relacionada com leão, o olho de tigre. O olho de tigre é subejamente procurado. Vocês, é importante terem algumas pedrinhas olho de tigre. A pedra da lua também é muito procurada, portanto, e a quartos rosa também é muito procurada. Mas já lá vamos às pedras que as pessoas procuram muito, eu já vos vou dizer. Aqui, a pedra olho de tigre, ela é castanha, na generalidade é uma pedra castanha, mais para o escuro, mas depois tem umas nuances, ela não é toda da mesma cor. Ela tem umas nuances de castanho mais escuro e de castanho mais claro, ok? É a olho de tigre. Contudo, quer dizer que esta é a que as pessoas conhecem mais, que tem tons acastanhados, mas a olho de tigre existe em vermelho, em verde, em azul. Portanto, é a outra pedra que tem também várias tonalidades, sendo também ela olho de tigre, ok? Portanto, o tipo da pedra é o mesmo, depois varia as tonalidades. A olho de tigre vermelho, por exemplo, ela tem a mesma configuração, estes mesclados, mas nos tons vermelhos. A olho de tigre verde, igualmente, ou seja, tem na base, o tom é todo verde, só que depois tem várias intensidades de verde na pedra. E a azul, igualmente, várias tonalidades e várias intensidades de azul na mesma pedra. Ok? Mas são todas olho de tigre. No entanto, esta castanhada é a que as pessoas conhecem mais como sendo a olho de tigre. E ela é, então, a pedra que mais se relaciona com o signo de leão. Ok? Mas o signo de leão não se caracteriza só pela relação com a pedra olho de tigre. Também se relaciona com a pedra ambar. Não a tenho aqui para vos mostrar, mas também se relaciona com a cornalina, que eu já vos mostrei no início e que é uma pedra que era do signo carneiro. Ela também é uma pedra associada ao signo de leão. Portanto, há várias pedras que se encontram relacionadas com vários signos diferentes pelas suas propriedades, naturalmente. Depois, também o leão, o diamante, não é? Ninguém tem diamantes em estoque assim só. Portanto, realmente, não é uma pedra que se possa ter, pelo preço dela e pela raridade dela, disponível em estoque para vos mostrar aqui, mas toda a gente sabe que é o diamante. E também o topázio, também é relacionado com o signo leão. Depois, o signo virgem. O signo virgem vai de 23 de agosto a 22 de setembro. Ok? E quais são então as pedras que se relacionam com o signo virgem? É a citrino, tenho aqui para vos mostrar também. É uma pedra em tons de amarelo. Claro que lá está. As intensidades do amarelo são diferentes. Vão variando. Há aqui amarelos mais escuros, mais intensos, mais claros, mais translúcidos. É a citrino, que é a pedra principal, digamos assim, para o signo de virgem. Depois as ágatas, qualquer ágata, qualquer que seja a cor da ágata, azul, castanha, amarela, rosa, ágatas, de todas as cores e mais algumas. E a aventurina. A aventurina verde, por exemplo, posso vos mostrar. Tenho aqui a aventurina verde. É esta pedrinha. É uma pedra translúcida. Ela é verde, mas é um verde transparente, digamos assim. Conseguimos ver através da pedra. É a aventurina verde. É um verde muito suave. Está bem? Também aqui relacionada com o signo virgem. É um verde muito suave. Esse aqui é um verde muito suave. Obrigado.